Eu não sei exatamente qual é a opinião de vocês com relação a isso, mas na minha opinião esse retorno do Diego Souza é uma situação muito constrangedora. E aí pessoal, final de ano aqui da Pachola, a produção de vídeos não para e a gente conta demais com a tua audiência também, estou voltando aos pouquinhos com os vídeos de opinião por aqui também e claro eu quero saber a tua opinião sobre os assuntos que eu vou tratar por aqui. Sempre gosto de lembrar também que as coisas que eu coloco são a minha opinião, não precisam ser necessariamente uma verdade universal, por isso o debate fica sempre em aberto. E depois de ter dispensado o Diego Souza, na verdade falar dispensado também é uma palavra um pouco forte, o contrato com o Diego Souza estava encerrando e o Grêmio só disse não temos interesse em conversar de novo, em renovar, enfim, foi basicamente essa a situação que aconteceu, então o Diego Souza ficou livre no mercado e depois do o Diego Souza ficar livre no mercado. O Grêmio foi atrás de alguns nomes para ficarem com a camisa 9, para serem o grande centroavante do Grêmio nesse ano e aparentemente não encontrou ninguém, porque o Grêmio agora abre conversas novamente e está com o retorno do Diego Souza então iminente. Qual é a questão envolvendo então essa situação na minha opinião, tá? Eu gosto muito do Diego Souza, eu acho que o Diego Souza é um jogador importante por todos os lugares em que ele passou. Ele passou por diversos times no Brasil e em todos eles ele foi muito bem. Ele passou pelo Grêmio em 2007, depois foi Palmeiras, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Esporte, São Paulo, Botafogo. Em todos os times ele foi muito bem, inclusive São Paulo e Botafogo ali já como centroavante, antes como primeiro volante, depois segundo volante, depois meia. Então eu acho o Diego Souza um cara de muita qualidade técnica. Nessa última passagem pelo Grêmio ele tem 52 gols em 105 jogos, então é uma média muito boa também. Algumas várias assistências aí, acho que 14 assistências mais ou menos. Então ele é um cara muito participativo e bastante definidor. Eu acho que ele realmente é muito importante para o time em que ele está fardando. Então o Diego Souza ser o nosso camisa nova agora para 2022 não é um problema para mim da parte técnica. É claro que eu tenho algumas ressalvas, principalmente por causa da parte física. Eu acho que ele descuidou demais do corpo, daí ele engorda, daí ele aparece um pouco mais fino, daí engorda de novo. Eu acho que isso, querendo ou não, prejudica uma mecânica de jogo. Se tu quer fazer uma pressão um pouco mais em cima ali da zaga adversária, não é com o Diego Souza que tu vai poder contar. Mas o Diego Souza é aquele cara que se tu botar a bola na área ele atropela todo mundo e faz gol. Então eu gosto do Diego Souza e ele sendo o nosso camisa nova em 2022, eu fico feliz. Mas por que eu começo esse vídeo dizendo que é uma situação constrangedora? Por causa da forma como a direção tratou isso. Eu acho que a partir do momento em que tu libera o jogador, tu deixa ele livre no mercado, tu deixa muito claro que tu não tem interesse em fazer a renovação e rediscutir o contrato. Agora, a impressão que dá é que o Grêmio foi atrás e não encontrou ninguém melhor. Percebeu no mercado que os camisas nove que estão disponíveis, ou até aqueles que não estão disponíveis, mas que tem que conversar, são muito caros. E talvez menos efetivos do que o próprio Diego Souza. Cadê o planejamento? Onde é que está esse planejamento de montagem de elenco? E isso deixa, obviamente, a torcida frustrada, porque querendo ou não, nós, torcedores do Grêmio, estamos nas mãos dos caras que estão comandando, que estão escolhendo como é que vai ser o nosso elenco, que estão montando o nosso elenco para 2022. Mesmo que não seja um amadorismo, tá? E aqui, eu estou tentando ser humilde para reconhecer que eu não sei toda a tramitação, eu não sei exatamente como é que se deu de forma interna essa negociação. Mas o que passa para nós, enquanto torcedores, é uma falta de convicção. O que passa para nós, enquanto torcedores, é um não sabemos o que fazer. A partir do momento em que isso chega para nós, é natural que o torcedor fique constrangido, que o torcedor fique frustrado, fique chateado. Então, essa situação envolvendo o Diego Souza, para mim, não é ruim pelo Diego Souza. Eu gosto desse jogador. A questão é, a direção está nos mandando sinais muito errados. A direção está nos mandando sinais muito preocupantes. Então, é natural que a torcida fique muito chateada com o que está acontecendo. De qualquer forma, ter um Diego Souza no elenco, para mim, é positivo. Diego Souza seria meu titular e o reserva imediato tem que ser o Elias. E o Elias fazendo sombra também ao Diego Souza e tendo as suas oportunidades de jogar também. E aí, na última colocação, o Tchurin, que é um cara muito gente boa, mas que, tecnicamente, ele deixa a desejar, principalmente em comparação com os outros dois. Mas é bom a gente ter elenco, ter opções, ter cartas. Então, ter o Diego Souza como primeira opção, o Elias como segunda opção e o Tchurin como última opção, beleza. Assim, a gente já começa a dar um corpo legal para o nosso elenco de 2022. E eu sei que tem muita gente que tem muitas ressalvas com o Diego Souza em relação, principalmente, à questão física. Porque não dá muito para discutir com relação aos números. Ele é um cara que faz gols. Eu tenho as mesmas ressalvas, tá? Mas, ao mesmo tempo, ainda confio na capacidade do Diego Souza de fazer a diferença. A Série B vai ser um campeonato em que a gente vai precisar muito de jogadores com vigor físico. E, quando eu digo vigor físico, não estou necessariamente falando de correria, mas estou falando também de trombar, de ser um pouco mais forte, de preocupar a defesa adversária. E, nisso, o Diego Souza, ele vai muito bem. Então, é isso. Agora, eu quero saber a tua opinião também. Então, é só tu colocar aqui nos comentários desse vídeo e, claro, deixar o teu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí